Bom dia com Jesus, Deus abençoe meu irmão, minha irmã, família cristã. Que o Senhor Jesus seja contigo, a semana que se passou foi uma bênção, você pode olhar para trás e pode dizer graças a Deus. Chegou o sábado, né? Muitos vão descansar, muitos vão ficar com sua família, esse fim de semana, vão para a igreja, cultuar a escola do Mical, culto à noite, é uma maravilha. Bom meu irmão, quero encerrar essa semana com mais uma história. Uma mulher que sofreu um acidente que não estava certo com Deus, mas ali estava o profeta de Deus e ela pôde então fazer um conserto com Deus. Bom, o profeta diz aqui no mensagem o sexto sentido. Estava voltando de uma... Uma jovem de cor estava dirigindo um carro na estrada com cerca de 400 milhas rodadas. Ela estava dirigindo em alta velocidade. Eu vi o carro. Ele encravou seu eixo de manivela inteiramente na árvore. Billy e eu paramos. A pista tinha estado com neve e escorregadia diante de nós, mas estava seca naquele momento. A moça, os ventos soprando tão forte lá em Minessa, até que empurraram o carro para fora. Você se lembra disso, Billy? Eu corri até ela e ela, sentada lá, ela disse, Oh, estou morrendo! Estou morrendo! Chamaram a ambulância. A ambulância veio e eles tinham um homem morto na parte de trás da ambulância e disse, Não podemos levá-la. Assim o fazendeiro disse, Mande outra! Rápido! Mande outra! A mulher está morrendo! Eu cheguei até ali e eu disse, Senhora, só um minuto. Ela disse, Oh, não toque em mim, Senhor. Não toque em minhas costas. Eu disse, Senhora, a senhora é uma cristã? É uma cristã? Bom, irmãos, eu não sei para quem eu estou falando. Talvez alguém está a me escutar em um celular de hospital. Talvez alguém está até em uma cama, em um leito em sua própria casa. E talvez esteja de partida como essa senhora estava. Eu quero que essa pergunta seja para você também nesse dia. Você é um cristão? Ou talvez eu estou falando com pessoas que estão afastadas e você não sabe, talvez, se você vai voltar. E eu quero dizer para você, você é um cristão? O profeta perguntou para ela, Você é uma cristã? Ela olhou para mim e disse, E eu disse, Eu sou um ministro do Evangelho. Se a senhora está morrendo, como a senhora está com Deus? Bom, ela estava morrendo, mas precisa chegar em uma circunstância dessa para a pessoa refletir como que ela está com Deus? Oh, irmão, não precisa você chegar em uma situação dessa de um leito espiritual. Embora que talvez esteja. E se não estiver também, eu quero fazer essa pergunta. Como está você com Deus? Se Deus chamar hoje, como você se encontra com Deus? Ela disse, Senhor, eu quero estar correta agora. Isso foi uma coisa grandiosa. É uma oportunidade que muitos têm antes de morrer, de consertar com Deus como ladrão da direita. É claro que muitos não têm essa oportunidade. Você quer esperar este momento, a última, gastar o seu último cartucho para com Deus, para consertar com Deus? Filho, filha, o que eu quero dizer para você? Não faça isso. Não espera a morte bater na sua porta. Bom, ela teve uma oportunidade. Eu quero estar agora. O profeta diz, O sexto sentido entrou em operação. O poder de Deus desceu. Ela pôde sair do carro. Sem ajuda de ninguém. Oh, coisa boa é confiar em Deus. Até no leito da morte, Deus pode curar. Deus pode libertar. Não quero você confiar em Deus agora? O poder de Deus presente, socorro bem presente na angústia. Nós caminhamos pela fé. Nós vivemos pela fé. O justo viverá pela fé. Nós temos de viver desse modo. Quantos gostaria de ter mais do sexto super sentido? A congregação diz amém. E eu pergunto para você. Não quer você também ter esse sexto sentido em operação em sua vida? Conserte com Deus. Conserte a sua vida com Deus. Volte. Volte. E que o Senhor Jesus te abençoe. Não espere. Não espere a morte bater na sua porta. Não espere. Venha hoje. Volte hoje. Deus abençoe. Deus abençoe a tua semana. Que abençoe a tua semana. E abençoe o teu fim de semana. No nome do Senhor Jesus. E tenha um bom dia com Jesus. Deus abençoe a tua semana.